Gente, é um celular que caiu bem de preço e ele é bom, viu? Ele é bom porque já é 5G. Vou deixar o link na descrição aí para vocês poderem acessar. O G34 da Motorola baixou bem de preço, viu galera? Ele estava a R$ 1.099, ele entrou em oferta do dia hoje, está com frete grátis, está dentro do fundo, no mercado livre, envia imediato por R$ 929 ou 10 vezes de R$ 92 sem juros, galera. Esse celular é muito competente, viu? As câmeras dele também é mal boa. Eu gosto da tela dele, gosto do designer, a bateria dura muito tempo. Ó, dispositivo desbloqueado para você escolher a operadora de telefone que você quer usar, né? Ele é compatível com a rede 5G, só os celulares mais novos, com processador mais novo, são compatíveis com 5G, galera. Por isso que eu falo que o preço dele é bom, porque já é processador mais atual. Ele tem a tela IP, tá? De IPS, é IPS a tela dele, de 6.5 polegadas, qualidade de definição e cor. Esse celular é muito gostoso de usar, mano. Quem já usou sabe que a tela dele é muito boa, tá? Quem já teve a experiência de usar sabe que a tela dele é muito boa. Ele vem com um processador Snapdragon 695, a bateria dele é 5.000 mAh, suficiente para durar o dia inteiro, pessoal, dura muito tempo a bateria desse celular. A Motorola sabe fazer bateria, né? Isso é uma coisa que a Motorola tem especialidade. Ele também tem reconhecimento facial e ele tem 128 GB de armazenamento, pô. Para quem está querendo pegar um celular para trabalhar no dia a dia, motorista de aplicativo, Uber, entregador de comida, até para você mesmo que quer responder WhatsApp, atender cliente, responder ligação, né? É um celular muito bacana para ver vídeo, estudar. Cara, é um celular topzinho para você ter no seu dia a dia, tranquilamente, e com reconhecimento facial, dá até mais segurança, né? Muitos aplicativos hoje, além de você colocar a senha, você pode colocar o reconhecimento facial. Então, o celular acaba sendo muito mais seguro. Para idoso também, pessoal, que não quer ficar digitando senha, né? Que não tem ali, às vezes, o risco, né? De estar digitando senha em público e alguém ver. Cara, o reconhecimento facial para idoso é muito bacana, viu? Ajuda demais aos idosos a usar o smartphone, tá bom? Então, assim, uma dica excelente. Compartilha no grupo da sua família, dos seus amigos. O link está aí na descrição. Já garante um para você. Ah, tem 30 unidades disponível só. Por isso que está barato. Está acabando já, pessoal. Talvez, no momento que eu postar esse vídeo aqui, nem tenha mais, tá? Talvez nem tenha mais. Então, o link está aí na descrição. Já acessa, está com frete grátis. E também está dentro do FU, aqui do Mercado Livre. Vale muito a pena vocês acessarem para conferir aí. Oportunidade muito boa de fato, tá bom? Deixa aquele like, vem se inscrever no canal. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Eu estou aqui para ajudar vocês. Sempre que tiver promoção boa, coisa boa assim, eu já compartilho com vocês, eu já aviso vocês. Oportunidade sensacional. O link está aí na descrição, acessa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.